Senhor Presidente, vereador Moisés Rossi no momento, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha na nossa galeria, amigos e amigas que me veem pela TV Prevê, TV Câmara, acompanha pelo nosso site, pela Rádio Áurea Verde, pela Rádio Câmara, mas muito boa tarde. Primeiro agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu. Senhor Presidente, São alguns assuntos que nós temos para tratar, mas ainda no último final de semana, e estendemos as conversas até os dias de hoje, com algumas pessoas ligadas diretamente ao pronto-socorro infantil, extremamente preocupados com a situação que, por lá, principalmente aos finais de semana, já é bastante complicada, em relação ao corte das horas extras que a Prefeitura Municipal, como medida, vem tomando. As pessoas preocupadas no sentido do que, muito provavelmente, o atendimento às crianças bauruenses, que em determinados dias da semana já acaba sendo precário, isso possa ser agravado. e foram algumas das conversas no sentido de que fosse repensado algumas situações e nessa situação específica do pronto-socorro infantil fosse tomadas medidas diferenciadas do restante de toda a administração, porque é sabedor, pelo que nos é passado, da falta de profissionais médicos, especialistas, pediatras, para dar conta das demandas do pronto-socorro infantil. Então, nós estamos aqui apenas relatando o que nos foi passado, o que nos foi dito ao longo desse final de semana e no dia de hoje, no sentido de que a situação do pronto-socorro do pronto-socorro infantil não venha a ser ainda mais agravada por conta do que está acontecendo nas finanças do município. A gente se preocupa porque quando a gente fala de saúde de pessoas e saber dor do sistema precário que é, a gente já se preocupa. Quando a gente fala de saúde envolvendo crianças, nós nos preocupamos ainda mais. Então, é preciso uma atenção especial nesses casos, nesse caso específico, para que essa situação não venha a ser mais, se tornar mais preocupante do que já está nos dias de hoje. Nós sabemos que as nossas UPAs não têm os pediatras para atenderem na rede e tudo se concentra no pronto-atendimento infantil. Então, talvez uma das alternativas fosse aí fazer essa descentralização com a contratação com a contratação de médicos, escalas diferenciadas aí nas UPAs, nas quatro UPAs da nossa cidade. Espero que o senhor secretário de saúde esteja ouvindo e espero que o caos não aconteça como já aconteceu em determinados momentos no pronto-atendimento infantil. precisamos de soluções. Precisamos resolver uma situação que chama a atenção não só desse feriador, mas de toda esta casa e, principalmente, de toda a população moroense. eu peço agora que a TV Câmara, por favor, e aqui desde já quero cumprimentar aí a direção da TV Câmara que fez essas imagens, acabei solicitando elas de última hora e mesmo assim deu tempo, eles foram lá e fizeram a gravação de um caso recorrente. A gente há muito tempo fala nessa tribuna sobre os asfaltos novos, e sobre os possíveis asfaltos novos que irão ser realizados e, acima de tudo, sobre a necessidade da substituição da rede, das redes de água da rua. Essa rua que estou mostrando para vocês são duas ruas, na verdade, é uma ligação de bairro, é a rua Mara Lúcia Vieira e a rua Chimpeio que ama que ligam a rua Bernardino de Campos à avenida Castelo Branco. Esta rua, quero que a população veja isto, essa rua foi recapiada há pouco mais de um ano. Quando eu falo de desperdício do dinheiro público, quando as medidas não são tomadas da forma como deveriam ser, é isto que acontece. No dia de hoje, há pelo menos seis crateras abertas na rua deste porte que vocês estão vendo e se vocês observarem ou tiverem a curiosidade de quererem ir até o local, são mais de 30 ou 40 remendos em diversos pontos só desta rua que foi recapiada há um pouco mais de um ano. É isto o que eu digo sempre na tribuna que para evitar o desperdício do dinheiro público, porque isso é desperdício de dinheiro. O DAE juntamente com as outras secretarias ligadas, acredito, Secretaria de Obras e outras, deveriam ter uma comunicação no sentido de não deixar que isso acontecesse. Mas de que jeito? fazendo previamente a substituição, mas vai dinheiro. Mas nunca se pensou nisso? Esta rua necessita urgentemente de um novo recap. E aí, vereador Carlão, vai ser um novo recap, mais um novo recap, e daqui a alguns dias a rua vai estar mais alta do que a calçada. E os buracos permanecerão cada vez mais fundo, porque para chegar na rede. É este o absurdo que acontece em todas, todas as ruas da nossa cidade que receberam asfalto, pavimentação novas. Eu não tenho receio nenhum de falar, assim como os senhores vereadores e a população, esse vereador caminha, anda por toda Bauru. E é isso que nós encontramos. Quando a gente pede, solicita, para que essas novas ruas, que provavelmente serão pavimentadas no projeto do PAC, a gente assim espera, para que seja feito um serviço antecipado, é para evitar esse tipo de situação. É para evitar esse tipo de situação, porque nós pavimentamos, a prefeitura gasta o dinheiro público, e aí, 15 dias depois, está lá o vazamento, está lá o DAE abrindo, e aí é uma eternidade, para ser fechado o vazamento, para ser fechado o buraco, e quando é fechado o asfalto é de péssima qualidade, afunda, cria desníveis, e novos buracos virão. Trouxe essas imagens no dia de hoje, para ilustrar todos os meus discursos, quando falo desta situação. É preciso que haja conversas entre os setores da prefeitura. Mas, Mariano, já se vão sete anos, praticamente. Pois é. Mas, nunca é tarde para um começo. Nunca é tarde para que as pessoas possam entender e dar razão em cima dessas imagens. Não precisa dar razão ao vereador, não, mas as imagens mostram tudo. É uma ligação de bairro extremamente importante, de uma região extremamente populosa, que fica na periferia, que fica nos bairros, e a situação é essa. espero que haja uma sensibilidade, espero que se porventura, e acredito, e torço para que o PAC Pavimentação saia do papel, mas que, antes dos inícios das obras, sejam feitos esse outro serviço, não menos importante. Porque, se não, torna a repetir, é o desperdício do dinheiro público. Obrigado, senhor presidente.